A primeira canção que eu fiz, o baile. Agora tudo acabou, o baile já começou, você está a dançar, olhando as vezes pra mim, seus olhos dizendo assim, que o nosso amor não morreu. Você pode dançar com quem quiser, você pode olhar pra quem quiser. Pois eu estou aqui desiludido. Olhando você dançar, o outro está em meu lugar, não posso me conformar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. formar, você pode dançar com quem quiser, você pode olhar pra quem quiser, pois eu estou aqui desiludido, olhando você dançar, o outro está em meu lugar, não posso me conformar.